O Alex veio do Pará para estudar e trabalhar aqui em Santa Catarina. Uma outra cultura, outros costumes, mas a mesma fé e a vontade de fazer o bem e a diferença continuaram inabaláveis. Hoje ele ajuda na Pascoma Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. E assim como muitos jovens, descobriu que estar em meio à igreja não faz bem apenas para a alma e para o coração, também promove a união com as outras pessoas. Vim de longe, vim lá do estado do Pará, lá de Belém, onde tive a minha primeira formação e vim continuar essa minha formação aqui em Araranguá, na UFSC. Mas a gente não precisa só de conhecimentos científicos, da razão, a gente precisa também do conhecimento, da ciência, da sabedoria que vem de Deus. Então, ao chegar aqui, busquei a igreja e contribuí, ajudar, estar a serviço, porque a gente é chamado para o serviço dentro da igreja. E hoje estou aqui com os jovens, no movimento jovem, também na Pastoral da Comunicação, buscando atuar naquilo que a gente pode no nosso tempo, porque a vida é corrida, diz tudo, trabalho. O Eduardo segue pelo mesmo caminho. Na rotina agitada, no dia a dia, ele encontrou o tempo para fazer as suas orações, e hoje ajuda nos trabalhos da igreja e da comunidade. E a minha caminhada dentro da igreja, dentro aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora Mãe dos Homens, iniciou há cerca de três anos, quando eu iniciei a minha participação no grupo de jovens resgate, lá na comunidade Coloninha, mesmo sendo da comunidade aqui do centro. Lá me senti tocado para estar participando de outras pastorais, e a cada dia isso é mais envolvido em nossa paróquia. Um dos pedidos do Papa Francisco é que a igreja abrisse suas portas, fosse até as comunidades, vivenciasse mais a realidade das famílias. A igreja também quer uma maior aproximação com os jovens, e para isso, quem já está na igreja, se mobiliza para levar os ensinamentos de Cristo com eventos e outras ações. Um exemplo que tem chamado a atenção são as missas jovens, uma oportunidade para que os mais novos possam ter o seu momento de espiritualidade. Quando o Papa Francisco veio no Brasil, motivou ainda mais, graças a Deus eu estive lá, fui contagiado com essa motivação, e a gente deve levar para todos os jovens. E agora a gente, em vez de ser sempre aqui na nossa igreja matriz, Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente vai estar visitando as outras comunidades da nossa paróquia. Bem como também na paróquia São Pedro Apóstolo, no Balneário Arroído Silva. Seja qual for a comunidade ou até mesmo religião, se você é jovem e busca novas experiências de fé, de amor e de união com o próximo, a chance é agora. Então a gente está convidando, em nome do nosso paróquio, também o Padre Antônio, estamos aqui convidando todos os jovens, não participam de um grupo de jovens, mas se sentem tocados para participar dentro da igreja, a gente te convida para participar dessa nossa missa jovem, que vai acontecer no dia de hoje, dia 13 de setembro, às 23 horas. O início é às 22h30, com um momento de louvor aqui na Igreja Matriz. O início é às 22h30, com um momento de louvor aqui na Igreja Matriz.